E agora a pedreira Primeira pedreira Agora Vem os reais cabeças de chave Os caras que estão A frente do Ramon Tecnicamente, não na prática Rafa Diesel Shape incrível É um dos poucos caras que conseguem Posar erguendo os cotovelos E não perdendo o volume de dorsal É Mudou a inserção em origem Não tem jeito A inserção dele é lá embaixo Em origem perfeita E cara Um maluco pra posar bem esse cara Ele treinou pose demais A gente foi lá Nessa academia dele Uma história engraçada O dono dessa academia É o cara do Puta como chama do filme Do Guardiões da Galáxia É Trax Trax Eu não conheço esse filme Porra, isso aqui Não, é o É o É o Dave Bautista É o Drax Ele é o dono E Esse cara aqui Eu vou até mostrar pra galera aqui Pra ter de referência Esse cara aqui Dave Bautista Parece o Coisa Era bem famoso No WWE É tipo Aqueles Ele e o John Cena Também O John Cena Sempre tá por lá Também Aí a gente chegou lá A gente tava lá E do nada ele olhou a gente Tipo ele falou Porra, mas que que são esses caras Que tão aqui na minha casa Assim Olhou sério pra gente Olhou pra câmera Assim e tal Tipo cumprimentou bem secão mesmo E você chega E aí É Dave Bautista A galera tá colocando aí No chat E aí Você chega na casa dele E do lado de fora Tá cheio de placa Assim Tipo Eu faço valer A quinta emenda Eu faço valer A quinta emenda Assim tudo Tipo Se entrar na minha casa Eu Eu atiro mesmo Em volta da casa inteira Esse cara posa demais Né Julião A posa não tem o que falar Estética não tem o que falar Ramon precisa Chegar em alguns detalhamentos Que ele tinha mais Então o Ruff Dizio Tinha um pouco mais de peito Tinha um pouco mais de dorsal Um físico mais equilibrado Então agora com essas Novas atualizações Que o Ramon fez Eu acredito que já são Suficientes pra superar esse físico Mas realmente é uma coisa Que a gente só vai conseguir Avaliar lado a lado Mas eu aposto ainda no Ramon A frente do Ruff Dizio Também aposto aí Tá bem Julião Assim você vê que ele tá É incrível Assim Agora você tá falando De caras que não perdem O Ramon pra linha São caras que são equivalentes Entendeu Agora São realmente os melhores Atletas do mundo E pra galera que tá sonhando Com o Olympia Aí na Clássica Imagina só Ramon novo O Ruff Dizio novo Todos Novo Todos O mesmo campeão Novo Cibar Nossa Olha quem chegou Nossa Temos um convidado ilustre aqui Cara Chegou alguém pra gente zoar E xingar bastante Tem quantas pessoas na live Maurício 3.500 3.500 Vai cair pra 2.500 Parece Só dele subindo Entrando na live Vai baixar mil pessoas Para Coloca o fone Mas eu gosto dele Doutor Quem não gosta Todos nós Todos nós amamos Eu gosto mais de você Do que você gosta de mim Ó Não Fala no microfone agora Eu gosto mais de você Do que você gosta de mim Eu gosto de você Caramelo E tio Adapto Gema Bem vindo Caramelo Dá um oi pra galera aí Pessoal Eu cheguei um pouquinho atrasado Porque eu fui um convidado De última hora Em Santo André São Caetano Mesmo sendo 9km Você veio aqui presente É isso aí Voei de lá pra cá No meu Uno Com motor de Cayenne Swap de motor E aí Qual é o assunto hoje Muito Antes de mais nada Muito obrigado Por comparecer Kleber Caramelo Obrigado Ah eu sempre agradeço Cara o convite Caramelo Nós estamos falando aqui Das atualizações Dos atletas que irão competir No próximo Mister Olímpia Passamos pelo Ramon Zancanelli E agora estamos falando Do nosso amigo Raph Diesel Já falamos do Urs também E lembrando que o cara É árbitro né Também o Caramelo Sim O Caramelo É árbitro internacional E trarei o Mister Santos Final de semana Perguntaram hoje Quem é que vai ser o árbitro central Do Mister Santos Eu fiz Um pouco de suspense Mas você e eu É isso aí Vai ser ó Pauleira Agora a chinela canta Lembra do ano passado Júlio No Mister Santos Foi ano passado Ou ano retrasado Foi ano passado Que a gente fez a live lá Sim Ano passado Mano o Júlio chegou muito Muito Mas é muito Eu não estou entendendo você Maurício Muito legal cara Super animado Super animado Super animado A gente fez A gente fez 13 horas de live ali O YouTube cortou uma delas A mais longa Teve até polícia né Teve polícia Eu narrando tudo cara Eu lembro Eu lembro do Júlio falando assim A polícia veio me pegar A polícia A polícia está aí Terei que parar a narração E sair correndo Não Mas não foi a polícia Foi a guarda civil metropolitana Mas também era uma hora da manhã É exato Mas é aquela história Pô também Mil atletas né Competiram no ano passado É